E aí, extremer, sejam bem-vindos a esse extremo tutorial de WordExame.net. Neste tutorial, irei ensiná-los a fazer o FanFan, também conhecido como leque do polegar, ou two-handed fan. Bom, se você sente dificuldade em fazer qualquer tipo de leques ou floreios, provavelmente deve ser por causa do baralho. Então, se você não sabe qual marca de baralho comprar, eu coloquei uma lista bem pequenininha das cartas dos baralhos mais famosos, que são ótimos para fazer floreios como leques, ok? É só ver na descrição e comprar. Com o baralho em mãos, vamos para o tutorial. Você vai pegar o baralho inteiro, você vai colocar, tá vendo o dedo médio anular? Você fecha eles e você vai colocar essa parte do baralho aqui, ó, a parte mais curta da carta, em cima. Aqui em cima, entre o dedo médio e o anular, certo? Bem nessa linha, entre os dois. Agora você vai colocar o polegar aqui, ó, tá vendo? Coloque o polegar no meio aqui. Aqui tá o canto mais curto da carta, você vai colocar no meio, embaixo do dedo médio, que fica aqui, certo? Esse aqui vai ser o ponto de pivô. Imagina que tem um prego e o baralho vai girar em torno desse prego, certo? Então, o polegar é importante, o polegar está aqui e vai colocar uma pressão, uma força, não muito forte, mas o suficiente para manter o baralho na sua mão, sem derrubar ela, ok? Agora você vai pegar o baralho desse jeito, assim, ó, tá vendo? Com o dedo médio e polegar, ou pode ser com o indicador também, eu gosto de colocar o dedo médio. E você vai girar com o polegar, empurrando com o polegar e controlando a saída das cartas no movimento circular desse jeito, ok? Na verdade, o dedo médio não importa, ele só fica para enfeite. O leque só é possível fazer com o polegar, ok? Polegar que vai soltar as cartas individualmente. E você vai escolher o ponto onde colocar o polegar. Tem gente que tem preferência a pegar as primeiras cartas, ó, tá vendo que eu vou pegar as primeiras cartas do topo e fazer um leque com as primeiras cartas. Sai bonito, porém eu não gosto disso, eu gosto de pegar as cartas do meio aqui, espalhar as cartas do meio, desse jeito. Eles formam um boloto aqui no topo e na boca. Ou, você pode fazer pegando o monte inteiro e fazendo o leque apenas nas primeiras cartas, da boca da carta. Não saiu bonito, eu vou fazer novamente, certo? Com a boca, com as primeiras cartas. Vai de acordo com a sua preferência. Bom, você pode fechar o baralho com o indicador, desse jeito, assim, ó. Fechar com a mão direita, de qualquer jeito, pode ser até um bindinho, assim, fechar. Ou você pode fechar com a mão esquerda, assim, ó. Tá vendo? Pra fechar desse jeito é um pouquinho difícil. Quando você faz o fan-fan, veja que os seus dedos vão estar alinhados desse jeito, retinhos, ok? O indicador vai descer aqui e o dedo médio vai descer um pouquinho. E você vai empurrar com o dedo indicador o baralho, fazendo ele girar. O dedo médio vai puxar um pouquinho, tá vendo assim, ó. Você faz as cartas girarem e você vai aproveitar o momento quando você virar o pulso, você faz esse empurra. Você empurra com tudo, com o indicador e puxa com o dedo médio, girando as cartas desse jeito. Ok? Você faz aqui e pum. Este aqui é o fan-fan. Ok? Muito obrigado por assistir esse tutorial. Se você gostaria de treinar o fan-fan várias vezes comigo, eu postei um link na descrição desse vídeo, onde você vai treinar junto comigo. É isso aí. Mais uma vez, valeu por assistir esse tutorial e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus